Opa, e aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes pra aquele nosso Evening Drops. Já tá tardão e eu tô aqui ainda, hein? Ligada. É o seguinte, a expressão que eu selecionei pra vocês hoje é Got Confused. E aí, na frente do Got Confused, você coloca a pessoa I, he, she, they, qualquer coisa. Pra fazer a frase Eu fiquei confuso, eu fiquei confusa, Ele ficou confuso, ou ele me deixou confusa. Então, vamos aos exemplos. John has got me confused. I received a 30-day visa and I got confused. I was going home and then I got confused and I got lost. Beleza? Fica aqui o nosso Evening Drops, então, e eu vejo vocês amanhã de manhã. Um abraço! E aí, eu vejo vocês amanhã. E aí, eu vejo vocês amanhã. E aí, eu vejo vocês amanhã. E aí, eu vejo vocês amanhã.